Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje, olha só, nós vamos fazer uma receitinha que eu adoro! Já tem videozinho, inclusive, aqui no canal de receitinhas parecidas com essa, que eu fazia muito lá no restaurante. Então hoje nós vamos fazer essa receita de vagem aqui, eu espero que vocês gostem, tá? Vamos começar então, picando aqui a nossa vagem. Olha só, essa daqui minha mãe já lavou, já secou, já picou em cubinhos, olha só, bem pequenininhos. Deixou aquele pouquinho ali, pra mostrar pra vocês como que é. Meus amores, geralmente, gente, tem dois tipos de vagem, tem aquela que é mais clarinha e tem essa aqui que é um verde mais escuro. Eu prefiro essa. Então lava, tira as pontinhas e pica. Olha só, usa o apoio de uma tábua, porque se você for picar uma por uma, demora demais, não rende, né? Então tem que picar na tábua. Aí você escolhe uma faca amoladinha e vai picando bem pequenininho. Na hora que você estiver lavando, gente, dá pra você ver, tá? Se tiver alguma vagem estragada, aí você tem que retirar. E quando você for comprar também, se a vagem estiver amarela ou murcha, você não compra, porque senão não vai ficar legal a sua receita. Então feito isso, nós vamos colocar pra cozinhar, então. Ali já tem um litro de água que já tá fervendo. A gente vai colocar nessa água, vou mostrar pra vocês. Abaixei o fogo aqui pra eu conseguir falar com vocês e já já eu vou aumentar. Então espera a sua água ferver primeiro. E aí você coloca uma colher de sobremesa rasa de bicarbonato e uma colher de sobremesa rasa de sal. Gente, quando você for colocar água, coloca só a quantidade suficiente. Aqui tem um litro. Se for cozinhar mais quantidade, aí vai aumentar um pouquinho. Se você colocar muita água, além de demorar muito pra ferver, você vai gastar mais gás e gasta caro, né? Você vai ter que colocar mais sal também, porque a água vai puxar o sal da sua receita. Então coloca a água na medida certa, que é importante. E aí eu vou colocar a vagem. O bicarbonato, ele ajuda a vagem a ficar bem verdinha, bem bonita do jeito que a gente gosta. Porém ele acelera o cozimento também. Então é bem rapidinho. E aqui no meu fogão, como é de alta pressão, é rapidinho ainda, é minutos, tá gente? E aí na sua casa, você vai observando. Vou ver quantos minutos que fica aqui e conto pra vocês. Então eu vou colocar o sal, o bicarbonato, a vagem e aumentar o fogo. Meus amores, olha só gente, ficou 3 minutinhos aqui e ficou perfeito. Meu fogão, ele é de alta pressão, então ele cozinha mais rápido, né? Porque ele é mais forte. Se for no fogãozinho da sua casa aí, pode ser que fique uns 5 minutinhos. Qual que é a melhor forma de saber, Bruna? Experimentando. De acordo com a espessura da panela, muda. De acordo com o tanto de água que você pôr, muda. Dependendo do seu fogão, também muda. Se é mais forte ou mais fraco. Então experimenta. O tempo eu falo pra vocês, pra vocês terem uma base. Aqui ficou 3 minutinhos. E ficou cozido, porém tá al dente. Porque a gente ainda vai refogar a vagem e depois levar ela pro forno. Então também tem que tá no cozimento certinho. Então agora, enquanto ela esfria aqui um pouquinho pra gente refogar. Olha só como é que ficou verdinha. A gente vai picar o pimentão. Aqui eu tenho 1 terço de pimentão amarelo, 1 terço de pimentão verde e 1 terço de pimentão vermelho. Lava o seu pimentão bem lavadinho, viu gente? Por dentro que ficam os bichinhos. E aí depois você pica em quadradinhos. Pode utilizar aquele picador que a gente utiliza lá no restaurante, que eu já mostrei aqui em algumas receitas. Ou pode picar na mão também. Pode utilizar aquele triturador que a gente usa sempre. Pra picar na mão, olha como que você faz. Tira as lasquinhas do pimentão, tá vendo? E aí depois você junta todos e pica na tábua os cubinhos bem pequenininhos. Não tem segredo, super fácil. Minha mãe vai picar aqui e eu já volto. Meus amores, vamos começar então. Olha só. Escolhe uma panela aí e deixa ela aquecer um pouquinho pra gente começar. Aí você vai colocar 2 colheres de sopa de azeite. Ou óleo também, se você quiser. Mesma coisa. E uma colher de sobremesa rasa do nosso tempero caseiro aqui do canal. Ficou douradinho, gente? Nós vamos virar a cebola. Aqui tem uma cebola roxa picadinha. Pode ser a branca também, se você não tiver essa, tá? Agora eu vou colocar os pimentões, misturar. Em seguida, colocar a vagem também e misturar. Meus amores, agora nós vamos pra parte que eu mais gosto na receitinha, que é a montagem. Que fica lindo, vou mostrar pra vocês. Vamos untar a nossa vasilha aqui. Vasilha bem sequinha, tá? Unta ela só com um pouquinho de azeite. Aqui na minha vagem, olha que lindeza, gente, que ficou. Se quiser até servir assim, já pode, como uma salada. Fica maravilhoso. É assim que faz saladinha de vagem, tá? Mas nós vamos aqui fazer de um jeito diferente. Nós vamos colocar uma colher de sopa de alho frito também, que dá um gosto maravilhoso. Mas é um acréscimo. Se não tiver também, dá pra fazer só com o tempero caseiro. Vamos agora colocar na nossa travessa. Quero ver todo mundo fazendo essa receitinha, tá? Vaz, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram. Eu mesma já deixei de comprar a vagem na promoção por falta de criatividade, não saber como fazer de um jeito gostoso, diferente. E aí depois que eu aprendi a fazer assim e de outras formas também, com carne moída também fica maravilhosa. Aí eu passei a comprar e os clientes adoravam. Meus amores, e agora com a ajuda de um copo, olha só, que minha mãe já até fez aqui a marcação. A gente vai fazer a marcação da onde que a gente vai colocar o ovo na nossa vagem. Então você vai com o fundo do copo lá e faz, ó, um, dois, três. Tá vendo? Como minha vasilha é pequenininha, eu vou colocar só três. Mas você pode colocar numa vasilha maior e aí você coloca quantos ovos você quiser, quantas pessoas no caso tiver na sua casa. E aí você quebra o ovo dentro do copo pra evitar de ter algum estragado, né? Com cuidado pra gema não estourar. E vira lá a marcação que a gente fez. Olha, gente, que lindeza! Eu amo! Muito lindo, muito chique. Pode fazer aí no seu restaurante, tá? Agora nós vamos colocar um pouquinho de sal por cima aqui do nosso ovo, que é pra ele ficar com gostinho, né? Senão fica sem sal nenhum. E também um fiozinho de azeite aqui por cima. E vou levar pro forno. Como minha vagem já tá cozidinha, é só o tempo do ovo assar, é bem rapidinho e já tá pronto, tá bom? A gente pode tirar e servir. Gente, pode colocar queijo aqui por cima também, quem gostar. Queijo branco ou queijo mussarela, viu? Hoje eu vou fazer assim, ó, sem queijo. Vou levar pro forno, volto e mostro pra vocês como que ficou. Meus amores, olha só que lindeza, gente! Eu amo essa receitinha. Quanto mais ovos você colocar, mais bonito fica. Tá no restaurante eu fazia numa vasilha bem grandona. Eu colocava vários ovos por cima, uns 10 ovos e colocava o queijo também e ficava maravilhoso. Quem fizer não esquece de tirar foto e mandar pra mim lá no Instagram. Vamos começar agora o especial receitinhas de Natal. Eu tô ansiosa. Então comenta aqui embaixo receitinhas de Natal que não pode faltar aí na sua ceia pra gente tá fazendo, tá bom? Pra eu conseguir comprar os ingredientes, me organizar e fazer pra vocês um especial de Natal bem legal. Muito obrigada então por ter assistido. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. E até o vídeo de amanhã.